Olá para quem está assistindo, continuando a nossa série de vídeos de dicas de Fallout 76, aqui eu estou disposto a mostrar o melhor local de farm de madeira do jogo. Vocês podem ver essa serralheria Gilman, fica perto do Fallout 76, parece besta que a localização é muito próxima do Fallout 76, mas acredite, eu mesmo demorei pra caramba para perceber esse lugar, porque já sai sedento para fazer as missões, você não presta atenção no que está ao redor, geralmente você vai para a esquerda quando está descendo essa escada, e a serralheria fica para a direita. É só fazer a rota, exatamente a rota que eu estou fazendo, ignora esses robôzinhos que eu estou matando, porque esses robôzinhos são uma bosta, tão fraco que eles são, eu que sou ruim de mira mesmo, que errei três tiros nele. É só você continuar seguindo o caminho e ir para a direita que você vai encontrar as madeiras. Nesse vídeo, nesse farm aí, eu estou sem nada de madeira, eu consigo 150 madeiras só nessa corrida. É muito simples. Tem muita gente que eu vejo que passa direto por aí, porque é muito mais atrativo você ir para a cabana, na esquerda, onde tem os três cachorros, onde você consegue farmar algumas madeiras, você consegue, você pega, acho que umas três madeiras, para você fazer os primeiros ingredientes. É instintivo você ir para lá. Pouca gente vira para esse lado e resolve olhar aqui. Só toma cuidado quando você está no level baixo, porque tem uns carrapatos meio chatos aí, esses carrapatos gigantes. É que para mim já não significa nada, mas esses bichos são muito nojentos. Mesmo estando no level alto, eles são muito nojentos. É só você ficar acompanhando onde tem essas toras de madeira, onde tem lascas de madeira jogadas no chão. Tanto dentro desse galpão, quanto dentro do galpão do lado, que eu já vou mostrar. Nesse galpão você pode olhar, essas que estão serradas você não consegue pegar, mas você pega essas tocas de madeira que estão no chão, as lascas que estão jogadas, você consegue pegar. Normalmente tem mais um carrapato dentro desse, no meio dessas madeiras aí, que ele aparece para te atacar, não sei por que não está aparecendo para mim. Alguém deve ter passado aqui antes de mim ter matado ele já. Olha aí. Aí você não tem problema nenhum, você vai pegando as madeiras sem problema. O andar de cima você consegue pegar um pouquinho de munição, mas esse run aqui não é para mostrar munição, para mostrar madeira, então, você pode subir no outro andar e pegar munição. Nesse lado de cá, você vê que são as madeiras que não estão serradas, você consegue bem mais. Às vezes buga, igual esse caso agora que eu estou tentando pegar e não consigo, mas relaxa, é só você ir na madeira do lado que aí você consegue pegar. Você vai na tora do lado, que dá para não ficar enroscando esses negócios, que você pode bugar enroscando nisso. Dá muita raiva. Aí você vai passando tora por tora, que eventualmente vai aparecer na opção de você recolher madeira. Aí você vai vendo, geralmente vai pingando as quantidades de madeira, duas madeiras, três madeiras, oito madeiras. Não vai pingando madeira. oito madeiras, seis madeiras, oito madeiras de novo. Aí outro carrapato. Tá, eu errei, não são dois, são três carrapatos. Esse bicho é muito nojento. Eu não sei que cara é essa, que a Detesa tem de fazer insetos gigantes, ainda mais nojentos. é muito feio isso daí. Você revira os cantos, que inclusive dentro de alguns cestos, na parte de dentro desse segundo galpão, você encontra alguns pedaços de madeira para pegar também. Para quem está no início do jogo, madeira é a principal coisa que você vai gastar, porque você usa para tudo, para fazer a comida, para construir o acampamento. Você vai usar muito madeira para consertar as armas de sucata que você constrói, aquelas armas de tubo. Então, um dos recursos mais valiosos é a madeira, o outro é o aço. No começo do jogo, é bom você já ter bastante logo de cara, aí você só guarda no seu camp, depois que você fizer isso. Eu não sei se eu faço um vídeo de dicas de campical. Se vocês acham uma boa, coloquem aí no comentário. Eu vou deixar aí no... o link abaixo, ou um comentário fixado, para você seguir lá com a gente, acompanhar. É isso, valeu, falou. Fui. Amém.